A previsão é que a balsa entre em operação neste sábado e reestabeleça o fluxo na rodovia federal. A recuperação da ponte, assim como a revitalização da estrada, são responsabilidades do Ministério da Infraestrutura. A previsão é para iniciar no sábado. Na última quarta-feira, o trecho do quilômetro 25, também afetado pela queda de uma ponte, foi reestabelecido com a conclusão do aterro no rio Altaz Mirim, para a criação de uma ponte provisória. Para mais informações, continue nos acompanhando através das redes sociais. Eu sou a repórter Laís Silva, portal AM1, informação com qualidade.